Fala rapaziada, é isso aí galera, tamo por aqui galera, tamo por aqui, são 6 e 3, dia da Ryanair É isso aí galera, quero aproveitar pra vocês, contar se vai participar do nosso rifa galera, Ratsan PD completa, com luneta, multi anti-impacto, tudo zerado galera, ajuda a gente aí, Participando na sua rifa aí galera, pra gente pegar uma PCPzinha de entrada, sabe que hoje em dia galera, Ninguém tem condição de aí, a gente tem que satisfazer o que tem né galera, rifar carabina com equipamento, Aí a gente vai juntando pra comprar outra carabina, é isso aí galera, o link tá no comentário fixado na descrição, Quem quiser participar pode aí no comentário fixado, ou se não na descrição do vídeo, mas beleza, Só entra se for participar né galera, quem quiser participar, é reserva lá e fica no grupo, Aguardando lá, fecha aí pra fazer aquele sorteio, é isso aí galera, já, já tamo por cá, Esqueci de trazer o migo galera, mas ainda bem que tem nada, peguei essa espinha lá, Tô cara das cozinhez, e esses caros de entrar na capa, e esses caros de entrar na capa, E esses caros de entrar na capa, e esses caros de mim, vou dar pra formocó, Os cristais só dá pros cancão, eles não deixam nem, É isso aí galera, a gente vai topar, que essa hora já começa a bater, Olha só o fermião aí ó, é seca, a mata já tá toda enfermeando aí ó, O momeleiro, momeleiro todo cair na folha galera, Seca tá chegando no nordeste, E vamo lá galera, Vamo entrar pra dentro, a Aurigan já terminado de fazer aí os últimos ajustes, Depois que eu usei esse chumbi estregue galera, É melhorei bastante galera, Perdo um state, porque todo mundo perde, mas, Depois que eu usei esse chumbi estregue aqui galera, É, melhorou bastante, Bastando, vou ter que focar nessa merda, 0,0,0... Ponto 96,14, grande Vem quando eu perdonho galera, só que acertei mais aqui, Então eu ta acertando a de rolinha daqui ó, Vamos lá em cima, Vamos galera, só atirar com concentração, Que dá certo, mas isso aí galera, fica aí no vídeo, já vamos ver o que que vai render aqui nosso ponto de impacto aqui chega e desliza isso aí vamos organizar aqui levantou a revoada lá pra trás daqui a pouco eu vou botar pra chamar aqui mas na verdade galera não é nem na bebida é difícil cair aqui é raro mas mesmo é na comida aí eu fico aqui porque aqui já tem a bebida mas tá até sacando lá mas não é na bebida não, é na comida mamelheiro elas comam mamelheiro aqui aqui é mamelheiro a redor ali por trás também aí a gente chama elas aí mas na verdade até esse ano esse ano do inverno durou mais elas não beberam na bebida ainda não o ano passado eu matava na bebida uma ramada nem caiu a folha provavelmente é só beber bem em junho mas aqui em junho não tem mais água ou não tem o Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Meu cachorro vai estar em casa. É isso aí, meus amigos. Vamos encerrando por aqui. Desculpa aí qualquer coisa. Mas a vida do ser humano é um desafio, né? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.